A Comissão de Tributação da LERJ discutiu a redução do valor do empréstimo emergencial que o Estado vai receber da União, dando como contrapartida a alienação das ações da CEDAI. O empréstimo de R$ 2,9 bilhões é R$ 600 milhões inferior ao que foi anunciado inicialmente pelo governo. Questionada sobre a diferença no valor do empréstimo, a Secretaria de Fazenda informou que contratou a Fundação Getúlio Vargas para fazer uma avaliação prévia do valor da CEDAI e que levou em conta o patrimônio líquido da estatal, o fluxo de caixa e as demonstrações financeiras da empresa referentes ao ano de 2016. Essa avaliação chegou ao valor de R$ 5,8 bilhões e, como previsto no edital, o empréstimo de R$ 2,9 bilhões equivale a metade do valor estimado. O presidente da comissão, o deputado Luiz Paulo, questionou os métodos utilizados. Para o parlamentar, avaliar a empresa através do patrimônio líquido não é a maneira mais efetiva. Você está avaliando um negócio, que é água e esgoto. Então você tem que avaliar a inadimplência, os valores das tarifas, quanto você vai investir, estipular um prazo de investimento para o seu capital retornar, definir uma margem de lucro. É um estudo muito mais complexo do que você pegar patrimônio líquido de um balanço. É outra história, não é a história do mundo real. Mas se eles querem trabalhar com patrimônio líquido, considere a imunidade tributária da CEDAI. Por exemplo, se a imunidade tributária da CEDAI poderia ser considerada num fluxo de caixa, a resposta é não. Por quê? A CEDAI só tem imunidade tributária, enquanto ente público, se for ente privado, não tem imunidade tributária. Durante a audiência, o representante da Secretaria de Fazenda explicou que os 2,9 bilhões serão utilizados para o pagamento dos salários atrasados dos servidores do Estado. Hoje estão em aberto o 13º salário de 2016, equivalente a 1,2 bilhões de reais, e os salários de agosto e setembro, que chegam a 760 milhões de reais. Os 900 milhões de restante servirão para dar fluxo de caixa ao Estado. Integrante da comissão, o deputado Carlos Osório, acredita que o valor restante não será suficiente para pagar o 13º referente a 2017. Nós vamos chamar aqui de volta o secretário de Fazenda para que ele possa assumir essa responsabilidade, porque isso é inaceitável e os servidores seguirão com os salários atrasados e o 13º desse ano não vai ser pago.